Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal de Ju Responde. Vocês estão gostando bastante desse estilo de vídeo para conversar, tirar as dúvidas, enfim. Então, ficou que a gente pergunta lá no Instagram, se você não me acompanha, vai lá no Instagram, vou deixar passandinho aqui na tela para vocês, tá bom? Que por lá eu apareço todos os dias, interajo com vocês por lá, postagem, fotos, stories e muito mais, tá? Então me acompanha por lá. Então é isso, bora para o vídeo. Antes de tudo, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrita para acompanhar tudo, tudo que vai rolar por aqui. Então, bora lá. Bom, gente, simbora. Sempre que eu deixo uma caixinha, eu começo sempre da última pergunta para a primeira, né? Que é, no caso, da mais antiga para a mais recente. Então, simbora, vou pegar aqui as perguntinhas, tem bastante perguntinhas, só que eu vou tentar responder as perguntas mais diferentes, tá? Tem bastante perguntas que eu já respondi, enfim. Tem uma playlist aqui que é só de Ju Responde, tem as mais recentes, as mais antigas, vocês podem dar uma olhadinha também, caso ficou uma pergunta que você queria ter, né, respondido, enfim. Então, bora lá. Franciele, um beijo, ela perguntou assim, hoje nessa fase você está sentindo cólica? Dor? Estou com 29 semanas. E não, gente, cólicas não. Eu senti dores, né, na barriga, quem me acompanha no Instagram sabe. Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês algumas coisas que rolaram por aqui, mas eu senti dores, fiquei uns três dias com dores, mas eu acredito que era mesmo do crescimento do Oliver, sabe, gente? Mas cólica, não. Só tive, nessa situação eu não tive cólica, não. Em nenhum momento eu tive cólica. Mas é isso. Jana, Jonathan, um beijo. Ela perguntou assim, Ju, com quantas semanas fez a primeira ultrassom? Beijo. Gente, eu fiz a primeira ultrassom, eu estava com nove semanas e alguns dias. nove semanas e cinco ou seis dias, uma coisa assim. Eu sei que eu demorei para ir fazer a primeira ultrassom. Até então, quando eu contei nas redes sociais, né, da gravidez, eu nem tinha feito a primeira ultrassom ainda. Mas é isso, bora lá. Cleiziane, um beijo, lindona. Ela perguntou assim, Ju, o Oliver está com dois quilos? Eu acho que ainda não, gente. Dois quilos é a partir das quinta semanas que eles começam a ficar mais gordinhos, né? Eu acredito que ele deve estar com um quilo, um quilo e meio por aí, porque na última ultrassom ele estava com 500 e quase 600 gramas. Ele estava com 570, eu acho. Quase 600 gramas. Então, eu acredito que um quilo e pouquinho ele deve ditar. Dona Paula, beijo, lindona. O Kalel tem quantos anos? O Kalel tem dois anos e sete meses. Quando o Oliver nascer, ele vai estar com dois anos e dez meses. Gente, uma idade ótima, né? A Franciele, ela também perguntou assim, Ju, você sente contrações de treinamento? E sim, eu comecei a sentir contrações de treinamento essa semana. Confesso que eu não gosto muito, eu acho bem desconfortável a tal da contração de treinamento, mas comecei a sentir sim. Railane Cardoso, um beijo. Ela perguntou assim, Ju, eu comprei as cápsulas centímetros para o cabelo. Tomo uma vez somente no dia, né? E sim, gente, vocês escolhem qual o melhor horário para vocês tomarem, de manhã, de tarde e de noite. Eu estou tomando agora no café da manhã, sempre depois do café da manhã eu já tomo, para não ter refluxo à noite, porque eu tomava antes da noite, pós-janta. Só que daí, como eu tomo muita água, eu estava tendo refluxo. Aí, agora eu estou tomando no café da manhã e tudo ok. Para quem não sabe do que ela está falando, é as vitaminas que eu tomo, que é... Deixa eu pegar aqui, peraí, gente. Essas vitaminas aqui, gente, ó, ela é uma vitamina específica para o cabelo, ela acelera o crescimento até três vezes mais, fortalece, ajuda na unha. Gente, a minha unha, eu não podia molhar, que ela dobrava com nem papel. Agora, minha filha, se eu não cortar, eu não sei onde vai parar, ó, tá vendo? E daí, foi essas vitaminas aqui que me ajudou na queda pós-parto também, na queda pós-curetagem que eu fiz em 2020. E vem assim, vem numa caixinha com três potinhos, mês 1, mês 2 e mês 3. E, inclusive, está rolando uma promoção, relâmpago, gente, eu vou deixar aqui, se estiver disponível, ainda o link que na compra das vitaminas, né, para acelerar o crescimento do cabelo, combater a queda capilar, ganha o suplemento capilar, que é um tônico que você aplica direto no couro cabeludo, que ajuda a combater a queda, acelera o crescimento também, fortalece os fiozinhos que já existem e os novos também, gente, é muito legal. Esse aqui, ele auxilia de fora para dentro e as vitaminas de dentro para fora. Essas vitaminas, elas não têm contraindicação para grávidas e nem lactantes, tá, gente? Por isso que eu tomo, também na gestação do calé ou na amamentação, que eu estou tomando agora também, elas são muito boas e elas não têm efeito colateral, não engordam nada, nada do estúdio, tá? Aí você escolhe qual o melhor horário para tomar, sempre depois de uma principal refeição. Lauriette, um beijo! Seus enjôos demoraram para passar nessa gestação? Até que mês foi? Está sentindo ainda? Beijo, beijo, lindona. E, assim, gente, o meu enjôo foi até o sexto mês e meio, eu entrei no sétimo mês, então eu senti enjôo até seis meses e meio de gestação. O meu enjôo 100% não passou, tem dias que eu acordo enjoada, mas é só de manhã daí agora, sabe? Acordo enjoada, para tomar café da manhã é difícil, eu fico ali meia hora para conseguir tomar café. Mas aquele enjôo difícil mesmo, passou, graças a Deus. Nessa gestação eu vomitei uma única vez, graças ao bom pai. Na gestação do calé, eu vomitei todos os dias, durante os três primeiros meses de gestação, era horrível. Meu pai amado, é muito ruim vomitar, eu não sei vomitar. Railane Cardoso, a mesma menina que perguntou aqui das vitaminas, ela perguntou do tônico, se o tônico usa todos os dias ou só quando lavo o cabelo. Esse tônico aqui, gente, que é o que ela está perguntando, pode ser usado todos os dias, com o cabelo seco ou com o cabelo molhado, tá? Eu, Ju, gosto de usar com o cabelo molhado. O Wesley, ele usa com o cabelo seco, então vai da pessoa mesmo. Eu uso todas as vezes que eu lavo, eu lavo o cabelo dia sim, dia não, então eu uso dia sim, dia não. Anne Emerson, um beijo. Você tem vontade de pintar o cabelo? Beijos. E não, gente, eu já fiz morena iluminada, me arrependi horrores, por quê? Ficou lindo, ficou lindo, gente. Nos primeiros dias ele ficou maravilhoso. Só que foi feito um corte que desfiou meu cabelo por inteiro, sabe? O cabeleireiro fazia assim com a tesoura e desfiou meu cabelo por inteiro. Então, aqui em cima ele ficou cheio, todo o meu cabelo, né, que tinha. E daqui pra baixo ele ficou simplesmente despontado. Eu colocava o cabelo aqui assim e ficava buracos entre uma mecha e outra, porque, tipo, tava desfiado, o cabelo vinha até aqui e não descia pras pontas, que é pra desconectar as pontas. E realmente, desconectou, ficou buraco. Então, eu peguei meio que um trauma, sabe, gente? Eu tô deixando meu cabelo, essa cor que vocês estão vendo, é meu cabelo natural. Não tem tonalizante, nada, ó. Aí aqui, no final, tá vendo aqui, ó, tem um resto de morena iluminada ainda. Aí eu tô cortando pra sair. Aí ele vai ficar natural, gente. Não pretendo pintar. Quem sabe quando aparecer os brancos, bem parecida, eu faça umas luzes, uns reflexos só pra dar uma camuflada, sabe? Mas pintar por agora não. Median Silva, um beijo! Ju, o cara vai ficar com sua mãe quando você for pra maternidade? Então, gente, estamos vendo certinho quem vem ficar com ele, se é os meus sogros, se é minha mãe. Vamos ver ainda certinho, porque a gente, né, tem que... Não dá pra gente fazer as coisas sem ver o outro lado, então tem que ver a disponibilidade de quem pode vir ficar com ele, né? Pra quem não sabe, a gente mora numa cidade, os meus sogros e os meus pais moram em outras cidades. Então, fica todo mundo longe, sabe? Mas vamos ver certinho, aí eu vou atualizando vocês aqui. E, Mayara, um beijo! Ju, já vai voltar a reforma. Uhul, ansiosa pra ver seu quarto pronto. Ai, nem me fale, gente. Até comentei no Instagram esse dia, falei, gente do céu, contando os dias, e pra que dê tudo certo de finalizar esse quarto antes do Oliver nascer, né? A gente deu uma pausa, puxa a revelação, e nesse período o nosso pedreiro pegou uma outra obra pra finalizar. Aí ele tá finalizando esse mês, aí mês que vem ele já voltou pra cá. E tudo isso, gente, essa pausa, ele ter pegado uma outra coisa, foi tudo acertado antes, tá? Então, foi uma coisa que ficou bom pra nós e bom pra ele. Então, tá tudo certo. Malaquias, Bruna, um beijo! Ju, você já dirigiu o carro que vocês pegaram agora? E sim, tem até vlog aqui no canal. Jéssica, Michele, vocês assistem TV? Beijo, lindona! TV aberta não, gente. É só série, algum filminho, uma coisa ou outra. Essas coisas assim, sabe? Rosilda Rodrigues, um beijo, lindona! Ju, você acha que o Oliver vai adiantar? Oremos para que não, né, gente? Porque eu estou de 28 semanas, eu nem comecei a lavar as roupinhas ainda. Mas, ai, gente, eu não sei dizer. Vários de vocês falaram, Ju, eu tô achando que o Oliver vai dar uma adiantada. Mas, ai, gente, oremos para que não, que ele espere a data dele nascer, porque eu preciso finalizar o quartinho deles, a roupinha, tudo certinho, para ele poder vir ao mundo. Edivânia Pereira, um beijo! Ela falou assim, depois mostra para nós o enxaval do Oliver organizado na comida e no guarda-roupa. Pode deixar, gente, eu vou gravar vlog de tudo aqui para vocês. Nadia Canaves, um beijo! Ela falou assim, você está usando algum creme para estrias? E sim, gente, inclusive eu passei ali, passei ali antes de começar a gravar o vídeo, que é esse aqui, ó, da Cicatribem. Penso no creme maravilhoso, gente! Na outra gestação, eu não usei, eu já conhecia a marca, mas eu não tinha usado. Esse daqui, o meu, eu não queria que desse para vocês verem, mas ele só tem uma rapa aqui, ó, para sair, eu estou fazendo assim, para poder conseguir usar. Está levinho já, ó. E ele é muito bom, gente, ó. Ele é para prevenção de estrias, ele trata as estrias existentes. Até o momento, eu não tive nenhuma estria nova. As estrias que eu tenho é da gestação do Caléo, que é, tipo, não está assim da barriga, assim, debaixo do umbigo. Então, é muito bom, muito cheiroso, ele deixa a pele bem hidratada. Quando você vai tomar banho, que você passa sabonete, você sente que a pele está hidratada, sabe? Então, eu uso esse aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse. Eu tenho um cupom de desconto no site também. Eu preciso pedir outro essa semana, porque aquele dele já era. Eu acho que mais uma vez já foi. Tânia Martins, um beijo. Mostra a obra, Ju. Gente, eu vou gravar um videozinho. Assim que começar, Michelle, de novo, eu faço um tour atualizado para vocês, porque por agora não tem nada de atualização ali. A última vez que eu mostrei para vocês, está daquele jeito que eu mostrei. Vou aninha só usar. Quando nasce o bebê, Indona? Um beijo. O bebê é para outubro, início de outubro ali, é a data prevista para o Oliver nascer. Fabi, Fabi Beleza Estética, um beijo. Ju, a sua cesárea dói com o crescimento da barriga? Porque a minha dói muito. Beijos. E não, gente, acredita que não. E assim, a minha cesárea, ela foi muito bem cicatrizada. Vocês lembram o perrengue que foi o meu pós-parto, né, gente? Até a doutora até cogitou, às vezes, abri de novo para ver se tinha ficado alguma coisa lá dentro, porque eu sentia muita dor na cicatrização, muita. Nos 30 primeiros dias pós-cesárea, eu sentia muita dor na cesárea. Fisgada mesmo, assim, que eu voltei lá várias vezes para a doutora ver, porque me incomodava muito. E, apesar de tudo isso, a minha cicatrização da cesárea foi perfeita. Inclusive, na primeira ultrassom que eu fui fazer do Oliver, a doutora até perguntou se eu tinha tido parto normal. Eu falei, não, foi cesárea. Aí ela falou, porque eu não tô achando a cicatriz. Aí ela olhou muito lá, ela falou assim, achei. Ela falou, se tá tão fininha, tipo assim, cicatrizou tanto que quase não dá pra ver a parte interna, sabe? E a parte externa também ficou muito bem cicatrizada, gente. Então, por enquanto ainda não. Pode ser que mais pra frente eu sinta, pode ser, porque o neném vai ficar mais grande e pesado, né? Mas por enquanto não tô sentindo nada não, gente, na cesárea. Terapeira da Silvana, um beijo. Ela falou assim, só pra dizer que adoro vocês, família abençoada, o Caléu é lindo. Ah, muito obrigada, meu amor, pelo carinho. Eu recebi várias mensagens desse estilo, né? Falando que gostam muito de acompanhar a gente. Eu sou muito grata pelo carinho de vocês, por estar sempre, todos os dias. Ah, no Instagram principalmente, que é contato diário, né? Sempre estar por lá, comentando, reagindo, mandando mensagem, vocês, ó, fazem parte do nosso dia a dia, né, minha gente? E é isso, as perguntinhas diferentes que tinha é essa. Se ficou alguma perguntinha que você queria que eu tivesse respondido, deixa aqui nos comentários pra mim ler, tá bom? E responder vocês. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link do creme que a lindona pediu e das vitaminas, tá, gente? É promoção relâmpago. É promoção de 24 horas dessas vitaminas, que compra as vitaminas pro cabelo e ganha o tônico, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição também. Enfim, me acompanhem lá no Instagram, minha gente, vou deixar passando aqui na telinha pra vocês e eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo, tchau!